Salve, salve Edinho, Flávio Renegado na área, tudo certo? Meu querido, estou passando para te desejar muita força, muito axé, muita saúde, muita paz. Que você continue sendo esse guerreiro, esse parceiro, esse companheiro, esse amigo. E que a gente continue lutando para mudar esse país para melhor. Edinho, meu caro, meus parabéns. Que você tenha pelo menos mais 51 anos para continuar lutando contra as injustiças que infelicitam o nosso querido Brasil. Edinho, estou passando aqui para deixar meus parabéns. Desejar muitas felicidades nesse aniversário de 51 anos. E desejar que quando você fizer os 52 anos, a Ferroviária seja bem encaminhada na Copa do Brasil. Para a gente conseguir essa vaga para a Libertadores em 2018. E que no final do ano, a Araraquara seja representada ali no Mundial de Clubs. Para ensinar esses times aí como Real Madrid, Barcelona, esses times de modinha aí. Qual que é a capital do futebol. Parabéns, Edinho. Que Deus te abençoe e ilumine nesse dia. Muitas felicidades. Realmente a felicidade é uma opção. Escolha ser feliz. Um grande abraço. Aproveito para te desejar que os percalços da vida nos façam crescer nosso espírito. E que deseja você também utilizar as perdas para treinar a serenidade. Usar os erros para esculpir a serenidade. Gostaria de parabenizá-lo nessa data tão importante. E agradecer o convite de estar aqui podendo falar a você e a toda a população de Araraquara. E dizer que você é um grande diferencial. E que eu torço muito para que você volte e que realmente transforme Araraquara novamente. Olá, Edinho. Eu quero desejar a você, viu, muitas felicidades nesse seu aniversário. E que você seja muito feliz. Que continue, viu, a sua luta. Continue mantendo o seu ideal. Vencendo, logicamente, as adversidades. E seguindo em frente. Sei que você, com certeza, vai chegar onde você deseja. Eu conheço desde muito jovem ainda, quando você era um pouco além de um adolescente. Certamente conseguiu suplantar tudo aquilo que apareceu com percalço na sua frente. Vá em frente, Edinho. E que você tenha realmente aí muito sucesso na continuidade do seu trabalho. Olá, Edinho. Parabéns pelo seu aniversário. Muitas felicidades, muita paz. Muita determinação, saúde, prosperidade. Caro Edinho, nesta oportunidade, aproveito para externar minha alegria e satisfação por tê-lo como um grande amigo. Amizade baseada numa relação saudável, de lealdade e admiração. Felicidades, meu amigo. Muita paz, saúde e sucesso sempre. Por uma feliz coincidência, nascemos num 20 de junho. Parabéns para você. Parabéns para você. Nessa dada querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Grande abraço. Até mais. Parabéns para você, viu? É o meu desejo. Parabéns. Para você, eu tiro o chapéu. Um grande abraço do seu amigo Juninho. Um grande abraço e até mais. Forte abraço para você. Fraternal abraço. Tamo junto. Valeu, querido. É nóis. Qualquer coisa, dá um salve. Abraço. Valeu. Pareu. Aveu. Base downtown. Serenально. Ex¹. Passada. donnerá.